Música Perdão Senhor, eu peço Não quero me esconder Atrás das minhas faltas Encobrindo erros meus Perdão Senhor, suplico Quebrei a Tua lei Feri Teu coração Te entristeci, eu sei Segura agora a minha mão Ajuda-me Senhor Da força para eu prosseguir E a paz do Teu perdão Perdão Senhor, se eu errei Perdão Senhor, perdão Se eu deixei de olhar Só para a cruz Eu quero Te entregar A alma e o coração Eu quero cumprir Teu querer Jesus Perdão meu Pai por tudo De errado que eu fiz De errado que eu fiz Por ter me afastado Perdão Senhor, perdão Perdão Senhor, por atos E até por intenções E até por intenções Por ter me aquecido No fogo das paixões Eu sei que a Tua graça Jamais me deixará Jamais me deixará O Teu amor Enfim do Perdão Senhor, perdão Perdão Senhor, se eu errei Perdão Senhor, perdão Perdão se eu deixei de olhar Só para a cruz Eu quero Te entregar A alma e o coração Eu quero cumprir Teu querer Jesus Perdão Senhor, perdão Perdão Senhor, se eu errei Perdão Senhor, perdão Perdão Senhor, se eu deixei de olhar Só para a cruz Eu quero te entregar A alma e o coração Eu quero cumprir Teu querer Jesus Eu quero cumprir Teu querer Jesus Senhor, esse é o nosso desejo Cumprir o Teu querer Somos fraquinhos Senhor Dependemos totalmente Do Seu poder para isso O Senhor promete para nós Que vai fazer em nós Tanto o querer Quanto o fazer Nós esperamos por isso Clamamos por isso Pai Fala conosco agora O que o Senhor deseja Que a gente ouça Em nome de Jesus Amém Oficialmente bom dia Para todos É muito gostoso Estar aqui com vocês Muito gostoso Esse ambiente Os rostos conhecidos E sempre traz Na mente da gente Que estudou aqui Muitas lembranças gostosas Pastor Ranieri Fez um pedidinho Para vocês Permanecerem um pouquinho Só depois do culto Que ele tem Um recadinho para dar Vai contar uns segredos Para eles, né pastor Porque quando é segredo Aí todo mundo se interessa De ouvir, né Eu quero convidar você Para a gente abrir a Bíblia Em Apocalipse Capítulo 3 Há pouco tempo eu me Debrucei mais em cima Desse tema aqui E aí meu coração Ficou cheio disso E eu queria compartilhar Com vocês Texto bastante conhecido E aí eu costumo dizer Que a gente tem que tomar cuidado Com o texto conhecido Porque a primeira coisa Que a gente sente assim Ah, eu já conheço isso aí De cor salteado, né E a gente perde os detalhes Então vamos lá Prestando atenção nos detalhes Do verso 14 em diante Ao anjo da igreja Em Laodiceia escreve Estas coisas diz O amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as suas obras Que nem és frio Nem quente Quem dera fosses frio ou quente Assim porque és morno E nem és quente Nem frio Estou a ponto de vomitar-te Da minha boca Pois dizes Estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável Pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres Ouro provado no fogo Para te enriqueceres Vestiduras brancas Para te vestires Afim de que não seja manifesta A vergonha da tua nudez E colírio Para ungires os olhos Afim de que vejas Eu repreendo Eu repreendo E disciplino A quantos amo Se é pois zeloso E arrepende-te Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa Searei com ele E ele comigo Ao vencedor Dar-lhe-ei Sentar-se comigo No meu trono Assim como também Eu venci E me sentei com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas O que você diria Se eu começasse Dizendo assim A mensagem que eu tenho Hoje Para dar para vocês O próprio Senhor Jesus Me deu Para falar para vocês Hoje Nesse dia Para a igreja do Unaspe Obrigado pelos amens Enquanto outros Pensarem Como é que Jesus Deu para eles Foi sonho Foi visão Como é que foi isso Mas o texto É auto-explicativo Aqui Quem escreve Essa mensagem Ou quem é o Originador da mensagem É o Senhor Jesus Ele pede para João escrever E para enviar Para quem? Para quem? Para a igreja de Laodiceia Porém Através de Através de quem? Através do anjo Da igreja De Laodiceia O que é esse anjo? Bom Anjo Essa palavra Angueloi Ela é Significa Um mensageiro Jesus por exemplo Quando ele se refere A João Batista Citando Isaías Aí Jesus Fala assim Olha Como diz lá em Isaías Sabe quem é João? É esse de quem Está escrito lá Olha Eis aí Vio diante da tua face O meu mensageiro E ele usa a palavra Angueloi Para um mensageiro Humano Ou Um anjo humano Ou um Humano anjo Angueloi Pode ser usado Para o anjo Mesmo Lá do céu Ou para um anjo Humano Nesse caso João Batista Era um anjo Um mensageiro Humano Aliás Todos nós Somos convidados A sermos Anjos Humanos Já ouviu alguém dizer Você foi um anjo Na minha vida Você é um anjo Né? Esse sentimento Puxa É muito gostoso A gente saber Que pelo menos Um momentinho ou outro Provocou esse sentimento Em alguém Você é um anjo João Batista Era esse anjo Foi preparar o caminho Do Senhor Aqui está dizendo Ao anjo da igreja Em Laodiceia João Batista Ele era o percursor Aquele que veio Preparar o caminho Para o Senhor Jesus Que foi um tempo De juízo também Porque lá em Malaquia Está profetizado Né? Antes que eu venha Eu vou enviar O profeta Elias O profeta Elias E Jesus diz Esse profeta Elias Era João Batista Antes que venha O grande e terrível Dia do Senhor Ou seja A vinda de Jesus A primeira Tanto quanto a segunda São chamadas De um dia de juízo Porque quem estava vivo Teve que decidir Ao lado de Jesus Ou contra ele E João Batista Foi esse anjo Preparador Do caminho Para esse tempo De juízo João Batista Ele era um líder Sem cargo E essa é uma coisa Muito, muito importante Que a Bíblia ensina Para todos nós Principalmente para nós Que somos pastores A gente entender Que a liderança Espiritual Ela independe De se você É pastor ou não E de que cargo Você tem Dentro da obra Independe Aos olhos de Jesus Liderança espiritual Tem outros padrões É a ferida Por outras coisas Não pelo seu cargo Nem pela sua posição E quando eu olho Para Jesus Quando ele esteve aqui E as pessoas Que ele escolheu Para serem os discípulos dele E eu penso Que ali tinha gente Muito diferente Tinha um Pedro Impulsivo Tinha João Um temperamento Tempestivo Tinha um Tinha um zelote Lá no meio Que coisa tremenda Mateus Um publicano Gente muito diferente Era um grupo explosivo Mas não tinha um sacerdote Não tinha um pastor lá Tinha um monte de gente complicada Mas talvez os sacerdotes Os pastores Fossem complicados demais Para ele poder chamar Para ser discípulo dele E isso me arrepia E é um constante Motivo para eu ficar Voltando e revisitando Quem eu sou E por que eu sou E por que eu estou E o que eu faço E por que eu faço Isso anuncia para mim Que esses Anguelóis Esses mensageiros Podem ser pastores ou não São líderes Líderes espirituais Que Deus levanta Dentro da igreja de Laodiceia Quando eu li Eu entendi Bom Essa é uma carta Que Jesus está enviando Para a igreja de Laodiceia Laodiceia Somos nós Os cristãos Que vivemos nesse período No último período Da história do mundo Eu me sinto Chamado por Deus Assim como eu creio Que todos vocês São chamados Da mesma forma E ao eu ter contato Com essa mensagem Jesus dizendo assim João escreve E manda para o Anguelói Para o mensageiro Que vai falar com a igreja De Laodiceia E fala para ele Dar essa mensagem Que eu estou mandando Para a igreja Então eu entendo sim Que Jesus deu essa mensagem Para mim Para eu compartilhar com você Essa manhã Porque era muito importante Foi uma mensagem Que Jesus endereçou E toda vez que eu falo isso Eu me lembro de João 17 Quando Jesus Orou E ele disse assim Senhor Pai eu oro Não somente por esses Mas pelos que ainda virão E eu sei Que o meu nome Estava na mente de Jesus Quando ele falou isso Para os discípulos E o seu também E aí Essa igreja Que somos nós Quando Jesus Deu essa mensagem Ele sabia Que essa igreja Que essa mensagem Chegaria a nós Que estamos aqui sentados E aí Jesus Começa a se apresentar Ele dá o currículo Não porque ele quer dizer Eu sou isso ou aquilo Mas para que a gente Entenda Porque a apresentação Dele tem tudo a ver Com o conteúdo Da mensagem E ele diz assim Estas coisas Diz o Amém Ele usa três títulos O primeiro deles é O Amém E amém Quer dizer Verdade Quando Jesus diz assim Em verdade Em verdade Te digo Ali está Amém Amém Te digo Ele está dizendo João Diz para essa igreja Que eu sou A verdade É a verdade Quem está escrevendo Porque eu sei João Que eles vão estar Vivendo em momentos Muito difíceis E complicados Muitas e muitas Filosofias Fora da igreja E dentro da igreja Também Muitas Muitas Confundindo a mente Deles Fazendo com que Eles fiquem Se fazendo Perguntas O tempo todo E muitas Vezes sem conseguir Se situar Dentro daquilo Que é A palavra De Deus Então Diz para eles Para Laodiceia Para a minha igreja Que quem está Falando com eles É aquele que É a própria Expressão Da verdade Eles podem confiar Eu sou a verdade Essas coisas Diz o amém Segundo o título A testemunha Fiel E verdadeira Eu acho Muito Interessante Jesus se apresentar Como a testemunha Fiel E verdadeira É porque Mais na frente E a gente conhece A carta Nós lemos Mas a gente A conhecia Mais na frente Jesus vai começar A dizer Para Laodiceia Que o testemunho Que ela tem Sobre ela mesma Não é verdadeiro Entende? Então ele está dizendo Olha Diz para eles Que o testemunho Que eles têm Sobre eles Não é verdadeiro O que eles pensam De si mesmo Mas diz que Aquilo que eu Penso sobre eles É que é a verdade Eu sou A testemunha Fiel E verdadeira Fala para eles Não se basearem No que eles Sentem Ou pensam A respeito De si mesmos Porque isso Não é verdade É um caminho Errado Eles estão Caminhando Seguindo um caminho Que eles acham Que é certo Mas é errado O que eu Penso sobre eles É que é A verdade Avisa Porque eles Estão anestesiados Eles estão andando Como que num sono profundo Caminhando assim Sonambulando Pelo meio da vida Pensando alguma coisa Que eles não são Então diz para eles Para eles prestarem atenção No que eu estou dizendo Sobre eles Porque eu sou A testemunha E fiel E verdadeira E o terceiro título O princípio Da criação De Deus O princípio Da criação De Deus É porque A mensagem dele É tão dura Que lá no finalzinho Ele diz assim Olha Presta atenção Eu estou falando Isso aqui Para você Mas saiba Que eu Eu repreendo Eu repreendo E disciplino Somente as pessoas Que eu amo Entende? Todos que eu amo Eu repreendo E disciplino Está entendendo? Por que que eu estou repreendendo? Ou seja A carta Que ele está dando Para nós A mensagem Para você E para mim É uma carta De repreensão E como a mensagem É dura Ele está dizendo assim Quem está dando Eu Não esqueça É o princípio Da criação De Deus Porque pode ser Que a minha mensagem Para você Seja tão dura Que você se sinta Destruído Por dentro Pode ser Que ela vá Te chocar Tanto Que você vai Se sentir Destruído Aliás Esse é O objetivo Da minha mensagem É que você Sinta isso E entenda isso Mas lembre-se Que quem está Dando a mensagem É aquele Eu gosto De uma Descrição De Jesus Marca aí O Apocalipse 3 Mas ela está Em Colossenses Capítulo 1 Se você gosta De abrir Vamos abrir lá Se você gosta Só de ouvir Não tem nada Contra isso também Do verso 13 Em diante A descrição São mais linda Sobre Jesus Que na minha Opinão Está na Bíblia Paulo dizendo Assim Ele Jesus Nos libertou Do império Das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor No qual Temos a redenção Começou a falar De Deus Que nos transportou Através do filho E dizendo No filho Nós temos A redenção Remissão dos pecados E agora Ele vai começar Descrever Jesus 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 é a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda A criação Porque neles Neles Foram criadas Todas as coisas No céu Sobre a terra As coisas visíveis As invisíveis Sejam tronos Soberanias Principados Potestades Tudo foi criado Por meio Dele E para Ele Ele é Antes de Todas as coisas E é nele Que tudo Que existe Continua existindo E depois Diz que ele É a cabeça Do corpo Que é A igreja Ele é tão Grande assim E continua Sendo a cabeça Do corpo Que é a igreja Mas esse É o tamanho De Jesus Ele está dizendo Então Faça com que Ele se lembre Ao você dar A mensagem Ela é dura Deverá Destruí-los Por dentro Mas quem Está dando A mensagem É o criador É o soberano É aquele Que mantém Todas as coisas E aquele Que criou Pode reconstruir O que Porventura Foi destruído Se por acaso Você vier a ser Destruído por dentro Pela minha mensagem Sabe Que quem está aqui É aquele Que pode Reconstruir Você É aquele Que pode Formar de novo Fazer de novo É aquele Que pode Fazer Daquilo Que foi destruído Um melhor Do que A versão Anterior Todos os dias É assim Que Jesus Se apresenta E logo em seguida Começa então A mensagem Em si Eu vou ficar Só num pedaço Dela Porque não dá Para ver tudo Mas o jeito Que ele começa Já não é muito Para nós Maridos É um jeito Até arrepia Quando a gente lê Porque ele diz o que Conheço as tuas obras Conheço as tuas obras É quando você Não quer contar Uma coisa Para a tua mulher E você Se prepara Psicologicamente Você não está bem Não vou contar E você Já entra Disfarçando E só de você falar Oi Ela já diz O que você tem E aí você Diz Eu? Não tenho nada E aí ela fala Isso aqui Que Jesus acabou de dizer Que é o que? Hã? É isso aí Eu te conheço É isso que Jesus Está falando Então quando eu ouço Jesus falar isso aqui Conheço as tuas obras Na minha Na mesma hora Já me vem A minha mulher Dizendo assim Eu te conheço Não tem como fingir Não tem como atuar Não dá para você Querer parecer Eu conheço você Então Eu vou começar A falar as coisas Mas lembra Eu te conheço É incrível Como é que a gente É como ser humano Quantas vezes Eu orando Me pego Me justificando Para Deus Que é uma das piores Coisas que a gente Pode fazer na vida É se justificar Para Deus Senhor eu errei Eu fiz isso Fiz isso Mas também Senhor Esse mais também Acaba com tudo É eu tentando Justificar uma coisa Que é injustificável Então ele está dizendo assim Eu conheço você Não adianta justificar Procurar respostas Eu sei Quem você é De fato Lá no fundo Da tua alma E há pessoas Que vestem máscara Só na igreja E fora São outra coisa Há pessoas que Mas tem gente Que veste máscara O tempo todo Eles vestem máscara Até mesmo Para se olharem No espelho O tempo todo Ele está com aquela máscara E demora muito Para cair a máscara Demora muito E é por isso que Jesus Diz Talvez o que eu vou falar Vai destruir você Porque você Deve estar usando Uma máscara Para você mesmo E ele diz Conheço as tuas obras E ele diz assim Que nem és frio Nem quente Quem dera Fosses frio Ou quente Assim porque És morno E nem és quente Nem frio Estou a ponto De vomitar Da minha boca Quem aqui é morno Levanta a mão É ruim essa pergunta Pergunta de pregador Se eu tivesse sentado Eu acho que eu teria Feito a mesma coisa Que vocês Quem aqui é laodiceia Levanta a mão Melhorou um pouco Melhorou não Quer dizer Assumiram mais Então eu quero dizer Para você Que se você não é laodiceia Essa mensagem Nem é para você hoje Agora se você é laodiceia Você é morno Entende? Se você é laodiceia Você é morno Agora eu quero te falar Uma outra coisa Nesse tempo do fim Imagina o globo terrestre Nesse tempo do fim O globo terrestre Ele é Vou botar um nome em inglês Para ficar bem bonito Vou falar em português O nome em inglês Planet Babilônia É ele Agora imagina Um ponto assim Nesse mundo Nesse mapa Nesse globo terrestre Esse ponto é uma cidade Chamada laodiceia Então no mundo Você só pode estar Ou em Babilônia Ou em laodiceia Você tem que escolher Não tem outro lugar Para ir aqui não Tá Ou você está em laodiceia Ou você está em Babilônia Esse é o mundo Planeta Babilônia E laodiceia está bem Plantadinha ali E se você é laodiceia Jesus está dizendo assim Eu conheço você Você é morno E aí a gente começa a descobrir Que o maior trabalho de Jesus Ele passa Um pouco mais De um terço Dessa carta Tentando convencer O laodiceano De que ele é morno Porque a visão dele A respeito de si mesmo É uma visão equivocada Laodiceia Tem em casa Na casa do meu sogro Da minha sogra Tinha lá um espelho Que olha Aquele espelho Eu não sei o que fizeram com ele Eu acho que guardaram Aquele espelho Mas eu amava aquele espelho Eu amava aquele espelho Porque é um espelho Que ele Ele te emagrece Uns 5 quilos Naquele espelho Eu consigo me olhar Até de lado assim Sabe? De perfil É um espelho Mentiroso Sabe? Você olha assim Se sente bem Você sabe que ninguém Está te vendo daquele jeito Mas você se sente bem De se olhar daquele jeito E tem espelho Que faz isso Laodiceia tem um espelho Assim na casa dela E aqui Jesus diz assim Você acha que você está bem Você olha no seu espelho Dá uma olhada E diz assim Pedaço do mau caminho Mas na verdade Você é pobre Cego Miserável Nú E lá no fim Ele diz Quem tem ouvidos É surdo também Está caindo aos pedaços Esse é você E o trabalho de Jesus É convencer você De que você é assim Porque você está Acreditando mais No teu espelho Do que em Jesus Falou Por isso que ele diz Presta atenção Eu sou a testemunha Fiel e verdadeira E a maior prova De que você é morno É você achar Que você é quente Esse é que é o pior de tudo Ah não Mas Eu não sou Eu não sou morno Eu Eu sou quente Mas então o que é Laodiceia Ah Laodiceia é o seguinte Como é que a gente enxerga A gente enxerga a Laodiceia assim Bom tem aqui Do meu lado aqui Tem uma vasilha com água quente Do outro lado aqui Tem uma vasilha com água fria E aqui no meio Uma vasilha com água morna Então está lá Frio Morno Quente E lá embaixo tem uma vasilha vazia Uma tina Vazia E aí eu penso assim Aqui está Laodiceia Tem gente quente Tem gente morna E tem gente fria Prestou atenção no gesto É proposital mesmo Então eu pego Agora A água quente E despejo na tina vazia Como é que ficou a água lá? Como é que ficou? Quente Só foi água quente mesmo Agora eu pego a fria E jogo lá também Como é que ficou lá agora? Ficou morna Agora eu pego a água morna E jogo lá Como é que ficou o resultado? Morna Então é isso que eu penso Tem gente quente Tem gente morna Tem gente fria Está todo mundo dentro da mesma tina Da mesma vasilha Chamada Laodiceia E Laodiceia é morna Mas lá tem gente fria Quente E morna Eu sou quente Aí Jesus diz assim Se você está olhando Está achando que você é quente É a maior prova De que você é morna Entende Laodiceia E a gente Durante um tempo Nós fomos assim Muito, muito legalistas A gente era conhecido Como legalistas E era legalista mesmo A gente Nem lembrava Que tinha Um negócio Da graça Da justificação Pela fé E nós éramos Quando eu era criança Era assim a coisa Mas a gente está sempre Usando alguma coisa Não é mais pela lei Não, não é Eu entendo como é que é Entendo a justificação Pela fé Eu entendo Onde as obras Se encaixam aí na coisa Eu entendo Onde que se encaixa Lei Com obra Com justiça de Cristo Eu Com graça Eu entendo essa coisa Mas Aí um pouco de tempo atrás Começou todo mundo Fazer madrugada Com Deus E aí se eu perguntasse Numa igreja Você acha que alguém Que faz madrugada Com Deus É morno Um monte de gente Dizia não Aí porque é a justificação Pela madrugada Bastou fazer madrugada Você já Já é considerado Quente É ou não é A gente gosta De ter alguma obra Porque até mesmo Orar na madrugada É uma obra Qualquer coisa Pode ser obra Depende da maneira Como você faz Do porquê você faz Aquela coisa Se ela é resultado De você estar Na presença de Deus Ou se aquilo É para buscar Alguma coisa Depende muito Da intenção da coisa E Jesus fica ali Olha Laodiceia Presta atenção Laodiceia Ó Quem está dizendo É a verdade Eu sou a verdade Laodiceia Eu sou A testemunha O meu testemunho Sobre você É que é verdadeiro O seu testemunho Sobre você É falso Você se acha quente Porque você olha Para você e diz assim Eu rico sou E de nada Tenho falta Vamos pensar Quem é frio Não estou pedindo Para você levantar a mão Por favor O frio é o que esfriou Mesmo E assumiu a frieza O frio É o filho pródigo Que chegou para o pai E diz assim Pai Pai Eu Eu não quero mais Estar na tua casa Eu não quero mais Ter o teu nome Pai O teu nome de família Não me representa A tua igreja Não me representa Estou fora pai Não quero Não sou mais Não estou mais Estou indo embora E quero o teu dinheiro A tua bênção E o mais incrível de tudo É que o pai dá Não amaldiçoa O pai deixa ir E uma das coisas mais difíceis Da vida da gente É entender que amar Também consiste em deixar ir Como é difícil isso E o pai deixou E ele Era frio Ele era frio Mesmo ou não Aquele homem Tinha dois filhos Um Saiu de casa Largou tudo E assumiu Que não queria mais nada Ele era frio ou não O outro O outro ficou até o fim O outro Não largou do pai O outro teve com o pai Ombro a ombro Sol a sol O outro teve ali Não abandonou o pai Teve em casa Esse aí Assumia ainda A identidade do pai O nome da família Era ele O outro era frio Esse era Você vê como é que a coisa Fica assim Morno quente Quente e morno É por isso que Jesus Diz assim Quem dera Fosse frio ou quente Porque embora frio Seja muito ruim É menos pior do que morno Porque no final O frio Estava na festa Do pai E o morno Estava fora No final O frio Estava na festa E o morno Estava fora Porque é muito Mais difícil Um morno Se salvar Do que um frio Ouvir de novo A voz do espírito E voltar Para casa E um dia Eu ouvi isso De um psicólogo Ele diz assim É A gente prefere Muito um frio A um morno Ou um morno A um frio Não é mesmo? A gente olha Para os jovens Da nossa igreja E diz assim Ah pelo menos Estão aqui né Estão fazendo Tudo que eles querem Mas pelo menos Estão aqui Aí Jesus diz o contrário Quem dera Quem dera Se fosse frio Ou quente O que eu quero Que você seja É quente Não frio Mas o frio Ainda é menos pior Você entendeu? Se o frio É aquele que abandonou Então quem que é o morno? Porque rico sou E de nada tenho falta É a expressão pura Do jovem rico Que foi para conversar Com Jesus Não porque Ele queria saber Como ganhar A vida eterna Que é o que ele perguntou Ele perguntou isso Mas ele não queria saber isso O que ele queria saber É outra coisa Ele levou no bolso O passaporte espiritual dele E ele só estava esperando O momento de dar Para Jesus carimbar Ele queria saber assim Senhor Desse jeito que eu estou aqui Está bom não está? Dá para eu ir para o céu Não dá senhor? Ó Eu sou envolvido Com a igreja Eu devolvo meus dízimos Eu dou oferta Eu não tenho problema nenhum Eu assumo a identidade Da igreja Eu tenho cargo Lá na igreja Eu dou a minha vida Eu nunca saí da igreja Senhor Eu estou lá Eu sou um defensor Da verdade Eu sou zeloso Senhor E ele ficou só esperando Senhor O que devo fazer Para dar a vida eterna Jesus foi na dele Diz assim Conheces os mandamentos Opa Isso eu tenho feito Desde pequenininho O passaporte Já saiu do bolso Já Aí na hora de carimbar Jesus assim Só falta uma coisa Tudo Tudo Porque você está fazendo Todas as coisas Pelo motivo errado Porque eu estou fora Do seu coração Dentro do teu coração Tem as regras Dentro do teu coração Tem as tradições Dentro do teu coração Tem o teu dinheiro Mas eu não estou lá E esse é o pecado de Laodiceia Porque Jesus assim Arrepende-te Do que? Laodiceia tem que se arrepender De deixar Jesus Do lado de fora do coração Porque diz Eis que estou à porta Esse é o pior pecado De Laodiceia Todo o resto São as consequências Do que acontece Com o coração Onde Jesus não está Ele não está lá Não tem um amor Por Jesus de fato Não tem um calor Que acolhe Jesus Não tem prazer De estar na presença De Jesus O amor que flui De um coração Onde Jesus está Não flui Para a família Não flui Para a esposa Não flui Para os filhos Não flui Para as pessoas Que estão ao lado Esse é um coração Morno Que não sai Da casa do pai E que quando O filho frio Volta Diz assim Que é fácil Assim É fácil Assim Passei minha vida Inteira aqui É fácil Assim Gente Olha Cada vez que eu leio Isso aqui Eu prego Isso aqui Eu fico me revisitando Os meus motivos Por que que eu estou aqui O que que eu estou fazendo Como é que eu me considero E Jesus diz assim O primeiro passo Para você ser redimido É você entender Que você é Morno E a prova maior Disso É você achar Que você é quente E a história Do filho Do jovem rico Diz que ele Abaixou a cabeça E foi embora É porque ele era Muito rico Não dava para abrir mão De um monte de coisa Que ele tinha Dentro do coração dele Na vida dele Ele era O retrato Da elite Religiosa Daquela época Da qual eu faço parte Entende? E o que é ser quente Então O que é ser quente Eu separei uns textos Aqui Está no meu celular Mas Vamos lá Espero conseguir enxergar Outro dia Eu estava tentando Maximizar a Bíblia Você já fez isso também Não fui o único Se você fez Você está no caminho Já Viu? Agora o seguinte Eu apertei um negócio Que não era para apertar Vou ter que achar O texto de novo Enquanto vocês esperam Enquanto vocês vão perguntar Você também digita Com dois dedos Esses aqui Não esse aqui Já achei Não preciso mais Encher linguiça Efésios 4 De 12 a 15 Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério Para a santificação Do corpo de Cristo Até que todos Cheguemos A unidade de fé Ao conhecimento Do Filho de Deus A homem perfeito A medida Da estatura Completa De Cristo Esse aqui Esse aqui é o objetivo Esse é o quente Aliás Esse é onde Deus Quer que a gente Chegue Né? Esse é o alvo Onde que Jesus Quer que a gente Até a medida Da estatura Completa De Cristo E quem aqui Já chegou lá Já está Na estatura Completa De Cristo Perfeição Do caráter De Cristo Está lá Eu se baixar Minha mão Porque eu não Cheguei também Não Aliás A vida da gente Que é pública É um livro Aberto E não é assim Decepcionante Isso Que você passe A vida Na igreja E Deus diz assim Você tem que alcançar A santidade Aqui nós seres humanos Somos assim Quando você está No pecado É lá no fundo Do mar Aí a santidade Está lá no céu Quando você aceita Jesus Ele justifica você A justificação Ela acontece Num segundo E Jesus Te tira e bota Numa plataforma Em cima do mar Essa plataforma É a lei de Deus Antes você olhava A lei de Deus Por baixo Ela era o teu alvo Ah, impossível guardar a lei Aceitei Jesus Ele já te botou por cima Você foi justificado Os teus erros Eles foram Jesus tornou você justo Pelo mérito dele Não pelo seu Mas aqui ainda Não é o lugar Porque ele pretende Que eu chegue lá E esse percurso Leva a vida inteira É que é chamado De santificação Então O que é ser Quente É estar lá Porque se for Estar lá Eu vou dizer pra você Estou desanimado De mim mesmo Desanimado De mim mesmo Eu não sei se vale a pena Continuar Percorrendo a carreira Cristã Porque se nessa vida Eu pretendo chegar E chegar um dia Eu dizer assim Cheguei lá Perfeição do caráter De Cristo Estou lá Pelo que eu vivi Até agora Nesses 60 anos Não vai dar Eu nem acho Não vai dar E é desestimulante isso É eu olhar Para uma coisa impossível É eu me sentir Um hamster espiritual Corre, corre Não sai do lugar A paisagem é sempre a mesma Mas você está correndo Gastando a sua energia Para não sair do lugar Então deixa eu ler um outro texto Bom, esse que eu li foi Efésios Deixa eu ler um texto aqui Do Parábolas de Jesus Cristo aguarda com fremente desejo A manifestação de si mesmo Em sua igreja Quando o caráter de Cristo Se reproduzir perfeitamente Em seu povo Então virá para reclamá-los Como seus Melhorou ou complicou mais? Quando o caráter de Cristo Reproduzir perfeitamente Como é que é o caráter de Cristo Reproduzindo perfeitamente? No mesmo livro Está escrito Presta atenção O coração honesto e bom Esse é o caráter perfeito ou não? Coração honesto e bom? Do qual fala a parábola Não é um coração sem pecado Parece até contraditório Pois o evangelho deve ser pregado Aos perdidos Cristo diz Eu não vim chamar os justos Mas os pecadores Quem se rende A convicção do Espírito Santo É o que tem coração honesto Reconhece a culpa E sente-se necessitado De misericórdia e do amor de Deus Está entendendo? Começa a abrir uma luz para você Coração honesto Não aquele que fica tentando se justificar Diante de Cristo Não aquele que olha para o outro frio E diz assim Eu não saí do teu lado Não aquele que é o detentor Da verdade Sendo que Cristo diz Eu sou a verdade Não você Você é laudisseia Eu sou a verdade A tua opinião sobre você Não é verdadeira É a minha opinião sobre você Mas aquele que tem o coração honesto E aí eu consigo entender Como que Davi era chamado Homem segundo o coração de Deus É porque ele tinha um coração honesto E cada vez que ele era confrontado Com o pecado dele Ele dizia assim Eu pequei Eu pequei contra Deus Senhor eu te traí Uma vez Uma pessoa confessou para mim Que tinha cometido um adultero Era um membro de uma igreja Ele era muito amigo meu Trabalhava assim Próximo a mim E ele dizia assim Eu te traí E ele dizia assim Você percebe a diferença Entre a tua confissão E a de Davi? Porque quando o profeta Confrontou Davi Ele dizia assim Eu pequei contra Deus Você não me traiu Você traiu Deus Entende? Isso é o que a Bíblia chama De coração quebrantado Quando ela diz O coração quebrantado Deus não desprezará É aquele coração honesto Que está disposto A entender Que não chegou lá Que está pecando Que está precisando De ser justificado de novo E de novo Que está percorrendo a vida E que cai Mas que reconhece Que caiu E que recorre Aquele único Que pode justificar a sua vida E torná-lo justo Diante de Deus É aquele que Porventura Não chegou ainda lá Mas é aquele Que não desiste Da luta Ele está na luta Ele está lutando O bom combate Da fé Que é o combate Da comunhão Embora ele Suba e caia E suba e caia E diz Eu não vou desistir Dessa luta E não vou deixar De reconhecer Que eu não sou nada Que eu sou um pecador Que eu não sou melhor Que ninguém E que eu preciso Desesperadamente Da graça de Jesus Em mim Esse é o coração Honesto E sincero Eu tenho um último texto Para ler E a gente vai terminar Nesse último Ela diz assim Falando Da parábola Eita Já errei de novo aqui Vamos de novo Desculpa aí Mas é falando Da parábola Do semeador E ao falar Da parábola Do semeador Ele está descrevendo Qual é a semente boa Que é a mesma coisa Do que O coração O coração Honesto Do que o ser quente E diz assim A germinação Da semente Gente De novo Desculpa Estou apanhando Muito o celular Mas eu vou chegar lá Próxima vez Vou trazer escrito Num papel Camarada Quando ele é retrógrado Não adianta Isso é Tentar parecer O que não é Então vamos lá A germinação Da semente Representa O início Da vida espiritual E o desenvolvimento Da planta É uma bela figura Do crescimento cristão Como ocorre na natureza Assim é na graça Não pode haver vida Sem crescimento A planta Precisa crescer Ou morrer Ou seja Eu preciso saber Que eu tenho que crescer Como o seu crescimento É silencioso E imperceptível Senhor Eu não percebo Que eu estou crescendo Me dá desespero Porque parece que cada vez Eu estou piorando Eu não estou melhorando Eu estou ficando pior Ele diz O crescimento é Silencioso E imperceptível Mas constante Assim é o desenvolvimento Da vida cristã Muitas vezes você não vai perceber Muitas vezes você vai se sentir Regredindo Porque sim Às vezes você regride Às vezes você avança O resultado daquilo É continuar crescendo Mas muitas vezes Só Deus sabe Na vida pode Nossa vida pode ser perfeita Em cada fase Do seu desenvolvimento Presta atenção Perfeita Em cada fase Do seu desenvolvimento Contudo haverá progresso contínuo Presta atenção Você sabe o que é perfeito Em cada fase Do seu crescimento? É assim Está falando do crescimento Espiritual Está falando de Aperfeiçoar o caráter De ir até a medida Da estatura Do caráter De Cristo É um crescimento Imperceptível Constante Altos e baixos Mas assim A planta pode ser considerada Perfeita Perfeita Em cada fase Do seu crescimento O primeiro filho Ah Agora isso é a cabeça Você imagina um órgão sexual Da criança Então ele diz assim É uma menina A gente estava esperando Uma menina Aí estou eu lá Com a minha esposa Um panão assim Dividindo Um lado do outro O neném nasce E o médico diz Nasceu É um lindo menino E eu E ele pegou o neném Trouxe para ela Colocou do lado dela Enquanto eu estava Estarrecido ainda E quando ele pôs Ela estava cheia de lagão Nos olhos Assim Obrigado meu Deus Ele é perfeito Você sabe como é Que é uma criança Perfeita Quando nasce Não sabe Não anda Não fala Não se alimenta Sozinho É careca É banguela É disso que Jesus Está falando Entende A planta Pode ser considerada Perfeita Em cada fase Do seu Crescimento Com cinco anos Ele era perfeito Com dez E agora que ele tem trinta Ele é perfeito Porque ele sempre foi perfeito Em cada fase Do crescimento dele E se Deus Não lançar Esse olhar Olha A minha esposa Recebe um monte De desenho De criança A maioria deles Está criança E está ela De mãozinha dada Não dá para levar Num museu Para expor Lá na galeria de arte Mas é perfeito Emociona a gente De ver E outro dia Eu cheguei Porque eles dão Eu enfio A cartinha no bolso E eu digo Eu sou o carteiro Da Tia Cecel E aí meu bolso Fica cheio de cartinha E eu cheguei Me deram Uma criança Deu E eu pus Dei para ela E ela abriu E falou assim Esse aqui é você Deu para reconhecer Que era eu É porque ele estava De gravata Era mais espaçosinho Assim Não era ela E eu falei Ah Que legal Essa criança Me desenhou Porque eles Eles nunca me abraçam Quando ela não está junto Quando ela está junto Não Mas quando ela não está junto Eles me abraçam Mas não me abraçam Eles abraçam Através de mim Porque o abraço Ele está Alguém diz assim É o marido Da Tia Cecel A criança vem assim E os olhinhos dela Estão fixados Lá no além Né Perfeito Se nós Se nós não tivermos O olhar de Jesus Lançado sobre nós Considerando Que nós somos Perfeitos Em cada fase Do nosso crescimento A vida cristã Vai ser um fracasso Agora As coisas de Deus São muito tênues Né Porque uma coisa Eu vou dizer assim Ah eu vou vivendo Eu não consigo mesmo E tal Ah isso aqui eu vou Deus vai me aceitar Como eu sou Isso não é estar crescendo Isso não é um coração Honesto Isso não é Permanecer na luta Permanecer na luta É saber Que falta Saber que Apesar de você Buscar Deus Todo dia Dizer Deus me ajuda Por misericórdia Eu quero viver Na tua presença Me dá o teu espírito Saber que mesmo assim Você vai poder cair Daqui a pouquinho Durante o dia Mas se você cai Você confessa de novo E no outro dia Eu gostaria De toda noite Chegar para Deus E assim Senhor Olha quanta coisa Boa eu tenho Para apresentar Ao Senhor Sobre mim mesmo Ao contrário disso Toda noite Eu digo Senhor Perdoa Desculpa Eu comecei O dia inteiro Porque o Senhor Me Me completou Mas olha como é Que eu terminei Destruído Destruído Eu preciso Que o Senhor Ajunte isso tudo aqui E transforme Num Fernando Melhor do que eu Que era ontem O Senhor pode fazer isso Se você entregar Para mim Eu posso Eu sou O criador E estou disposto A recriar você Todo dia A refazer A reconstruir Eu sou capaz De reconstruir A sua vida O seu relacionamento Eu sou O restaurador Sou capaz De restaurar As suas emoções Mesmo que nesse momento Esteja tudo escuro E você acha Que a melhor saída Seja A morte Eu criei você Para a vida Aguenta aí O que que tem aí Só uns pedaços Entrega para mim E eu vou reconstruir você Esse é o quente E Jesus espera Que a gente seja quente Porque no coração Do quente Está Jesus E o pior problema De lá Eu disse Que Jesus está Do lado de fora Eu vou cantar Uma oração E eu quero convidar você Para cantar comigo A gente pode cantar Junto essa música É Embora eu não cante Essa música Todo dia Mas o assunto dela É o que eu falo Com Deus Todo dia Pode tocar o playback Por favor Assunto que eu converso Com Deus Todo dia E para mim É o resumo Do quente Da igreja De Laodiceia É o de coração A Câmara Veja E o Анabir OÜNDE A Câmara Agência A Câmara Triste estou por ter perdido A inocência pura que vivi Pedaços que de mim cairão Pareciam ter caído no vazio Mas Deus ouviu Canta Quando eu clamei Quando pequei É feliz Quem já chorou Perceber É ver o amor A clamar Pelo perdão Meus pedaços Deus juntou Por que caminhos você tem andado? Não se decepçoe com as derrotas aparentes, passageiras Jesus é quem dá a vitória para nós Tão longe caminhei Sem ter Deus Até o respeito próprio Eu pedi Tentando procurar saídas Mas na mesma armadilha eu caí Mas Deus ouviu Graças a Deus Tentando procurar saídas Quando eu clamei Quando pequei Vai com força É feliz É feliz Quem já chorou Ao perceber Que é pecado Pelo perdão Pelo perdão Meus pedaços Deus juntou E a fórmula de vida Que resiste Que resiste a tentação É buscar sua palavra Se render em oração Eu nem mesmo tenho forças Pra enfrentar quem já perdeu Se render em oração É feliz É feliz É feliz Amém. Precisamos, precisamos que o Senhor junte, hoje, precisamos Senhor, que o Senhor opere em nós esse desejo de arrependimento, de busca, que o Senhor opere em nós para essa ideia, esse conceito de que ainda não está bom, mas também a ideia de que o Senhor é o único que pode completar aquilo que falta, e de que nós dependemos totalmente do Senhor e de nada mais. Nos ajuda, Pai, a entrar pelas portas que o Senhor abre, nos ajuda, Pai, a trabalhar naquilo que o Senhor deseja que nós trabalhamos, mas acima de tudo que o amor de Cristo transborde da nossa vida para os outros. Obrigado por esse momento, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado.